Falemos agora de futebol. O Relâmpago venceu a Fiorentina por uma bola zero em jogo relativo à primeira jornada do Campeonato Regional de Futebol da 1ª Divisão de Santiago Sul, que começou este fim de semana. Também a contar para a jornada inaugural, Unidos do Norte e Bairro empataram a uma bola. O Relâmpago entrou a ganhar no Campeonato Regional de Santiago Sul graças a este golo de Gelmi a 8 minutos dos 90, um lance fabricado por dois homens que saltaram do banco de suplentes. O cruzamento foi tirado por Coronhada, um golo que premiou a melhor equipa durante boa parte do jogo. A Fiorentina entra a perder no campeonato e logo com o adversário direto no Campeonato da Manutenção. O treinador Tobo Onga reconhece que ainda há muito trabalho por fazer. Por parte do Relâmpago, o técnico Sérgio Rocha destacou a importância desta vitória para uma equipe que quer terminar o campeonato a meio da tabela. Foi uma vitória esforçada e com bastante mérito de equipa. Não sei mais que a Fiorentina é uma equipa também bastante forte, uma equipa que tem uma dinâmica forte dentro do campo e quer na bancada, jogar mais nem nada fácil. O nosso objetivo é fazer um bom campeonato, fazer um bom campeonato e conseguir estar à média ou acima da média da tabela. É, não vem a entrar, não vem a jogar para não ganhar o jogo. Infelizmente não cabe a perder um zero, mas ainda sai um monte de jogo à frente ainda. Tem que ir para corrigir uns quereiros, que não comente para não corrigir. Para os próximos jogos, se for não vem, é melhor. A ideia, mas ainda tem que ter um trabalho para fazer a equipa que consiga praticamente liga o jogo. Há muito trabalho por fazer ainda? Sim, a equipa é uma equipa jovem, rapaz, outros é o primeiro ano que se estreia na primeira edição. Então, na primeira edição tem um peso. Às vezes pessoas que nunca jogam aí na primeira edição, só o facto de jogar na primeira edição público já é um peso. No segundo jogo da tarde de sábado, Unidos do Norte e Bairro empataram a uma bola, com os dois golos a serem apontados pelos capitães da equipa. Dedeu deu vantagem ao bairro aos 15 minutos de jogo com este ramato indefensável. O resultado final foi estabelecido por Mingo, em cima do intervalo, a aproveitar uma bola perdida na área do bairro. Jimmy Barros, o experiente técnico que continua no comando do bairro, aponta a manutenção como objetivo da equipa. Do lado dos azuis da Xara Grande Trás, o técnico Flávio Monteiro quer entrar na história do clube com a melhor classificação de sempre. Foi uma estreia 80%, não digo 100% porque não jogamos e eu jogo sempre para a vitória com todo o respeito pelo adversário, mas estou feliz pela atitude e pela identidade que os meus jogadores seguiram praticamente a identidade toda da nossa equipa. O que eu pedi aos jogadores e pedi a mim pessoalmente é o Nis do Norte este ano, fazer ficar na história do Nis do Norte e fazer a melhor classificação da história do Nis do Norte. Pronto, é lutar do quinto lugar para cima e fazer um campeonato que nunca fez. Análise positiva e não é que eu tive bem. Agora só, não é que eu tenho empate de ser, quando nós adversários direitos, nós damos a luta para manutenção, não é que eu tenho empate de ser a bordo de direita. Claro, é manutenção, propinhos de comunicação social, eu falo, é quem que é candidato ao título, é saber o candidato ao título, que é crônico, é travador, é esporting, é acadêmica, é CLT, é aquele que é candidato, a nós é candidato, é candidato à manutenção. O Campeonato Regional Santiago Sul é o mais longo do país com 22 jornadas. Começou este fim de semana e prolonga-se até meados de abril.